A sinopse fez as aventuras de Black, o vampiro pelas noites do sombrio 40 graus e suas andanças pela cidade. Boa noite a todos, eu sou Paula Barreto, da LC Barreto. Estamos aqui com o diretor do filme, Marcel Santiago. E eu queria dizer que para a LC Barreto, produziu um filme com o gênero do vampiro, sobre vampiros e sobre um Rio de Janeiro totalmente contemporâneo. Vocês vão poder fazer analogias com o que está acontecendo não só no Rio, mas no Brasil também. Eu espero que vocês gostem. Obrigada Bertine e Sandra. A gente ama o CinePE e está aqui justamente nos 20 anos. É uma honra comemorar isso junto com esse povo maravilhoso que é o povo pernambucano. Espero que vocês gostem. É realmente uma honra e um prazer muito grande fazer a pré-estreia nacional do filme aqui no CinePE. É um filme que foi realizado com muita liberdade, sabe? Liberdade artística, liberdade de narrativa, liberdade estética. E eu acho que o resultado não só ficou um filme inusitado, como muito prazeroso. Foi um prazer muito grande fazer ele. Foi uma das melhores experiências profissionais que eu já tive. Espero que o filme... Espero que vocês não esperem para ir dançar o forró e vejam o filme antes. E espero que vocês gostem. Muito obrigado. 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 Obrigado.